A guerra entre a Rússia e a Geórgia só durou cinco dias, mas cinco anos depois as feridas ainda estão abertas. Apesar do cessar fogo, o conflito político persiste. Esta quinta-feira foi de homenagem às vítimas, tanto na cidade de Tskynvalli, na Ossétia do Sul, quanto na capital georgiana, Tbilisi, assim como em Moscovo. Os números variam, mas terá havido entre algumas centenas até 1.600 mortos civis e mais de 150 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas. Na noite de 7 para 8 de agosto de 2008, a partir da cidade de Gori, a Geórgia lançava uma ofensiva militar para retomar o controlo da Ossétia do Sul, a região que, juntamente com a Abcásia, se tinha separado da Geórgia no início da década de 90. Moscovo respondeu com uma importante operação militar, infligindo uma pesada derrota aos georgianos. No final da Guerra Relâmpago, a Rússia reconheceu a independência da Ossétia do Sul e da Abcásia, instalando mesmo tropas nestas regiões separatistas. Nas vésperas do quinto aniversário do conflito, a Rússia e a Geórgia empenharam-se numa acesa troca de acusações. O presidente da Geórgia, Mikhail Saikashvili, atribuiu as culpas a Moscovo, garantindo que a guerra era inevitável. A inevitabilidade da guerra entre a Geórgia e a Rússia poderia ter sido evitada se a Geórgia se tornasse num estado falhado e se tivesse cedido às exigências da Rússia, não em 2008 nem em 2007, mas em 2004 ou mesmo no final de 2003. O primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, que ocupava a chefia do Estado no momento do conflito, confirmou num canal televisivo georgiano que a intervenção militar foi a decisão certa. Tomei esta decisão e acredito que era a coisa certa a fazer naquela situação específica. Entre a Ossétia do Sul e a Geórgia ainda há barreiras de arame farpado, mas a paisagem política mudou. O presidente georgiano vive momentos difíceis com um primeiro-ministro que defende a normalização das relações com o Moscovo. Obrigado. 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 Obrigado.